Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Royal Revolts 2, eu estou trazendo enfim mais um vídeo Bom, nesse vídeo aqui, vocês podem ver aqui que eu tenho 38 baús pra abrir E é esses baús que eu vou abrir nesse vídeo, vocês já devem ter visto também no título Bom, eu nunca juntei tanto baú pra abrir Na verdade teve um vídeo que eu até comentei aqui que eu gravei que tinha cerca de 34 baús e não consegui gravar direito Eu acho que bugou, perdi a gravação Enfim, aqui a gente vai abrir esses 38, são 38 baús bons? Não Vocês já veem que aqui no começo já tem meio um ruizinho, mas tem uns interessantes Tem esses ali, esses presentes aqui que eu não sei exatamente o que que é Tem Supremo Dourado Tem Animortal, esse aqui que também é interessante Enfim, vamos abrir e ver o que que vai dar Eu tô aqui, tá tendo um evento aqui de coisinha aqui Eu até tenho que fazer esse ataque aqui pra poder esperar Chegar no barco e demorar mais, né? Tem esse aqui também, que é o festival de Páscoa Eu ia fazer um vídeo específico dele, mas não fiz Mas enfim, olha só que legal que tem aqui nele Tem esse Animortal aqui, que é um passarinho, um pintinho, né? Eu achei ele interessante, eu não sei se ele já tinha sido lançado antes Eu nunca tinha visto ele Eu tô com o objetivo de tentar comprar ele Tem o visual de Animortal também, que eu acho legal Ó, legal aqui o do Eldrack É do Eldrack? É, é dos três, né, na verdade Gostei, vocês sabem que é um dos Animortais que eu mais uso Enfim, eles estão aproveitando muito skin, né? Olha só que legal, grande skin Difícil é conseguir esse tanto de ovo de Páscoa aqui, né? Mas beleza, deixa eu parar de enrolar e começar a abrir aqui os baús Que são um baú pra caramba, então pode ser que demore mais É, só se inscreve no canal aí, caso vocês não sejam inscritos E dê um like já se você apoia esses vídeos E vamos direto então para os baús Deixa eu abrir esse aqui, que eu sei que não vê nada de interessante Na verdade, vem coisas interessantes, mas vem em baixa quantidade Deixa eu ver, tem uns aqui embaixo também que eu adio até aberto, tipo esse aqui Só vem alimentos Não, não é só alimentos, não Já é do vermelhinho Mas o que é que só está vindo alimento mesmo Enfim, esse aqui dos guardiões Dos guardiões Bom que está vindo pérola também, porque quase não tem, né? Apesar de que eu usei bastante agora, finalmente eu estou começando a usar minhas pérolas Não lembra aí, eu estava com mais de 50 mil, eu estou com 29 Beleza, acho que esses baús foram os piorzinhos Esse aqui também, acho que se vier gema, eu já fico feliz Esse aqui tem oito deles Os armadouros aí que eu nem olho o status, porque eu sei que no meu nível já não servem mais Gosto de uma estrela aqui, por que que eu quero isso? Enfim, eu estou começando a abrir aqui os mais palha, mas vocês sabem que daqui a pouco vai ter uns baús interessantes pra caramba Eu até abri um espaço aqui pra guardar alguns itens, caso não seja necessário Enfim, beleza, é isso mesmo É isso mesmo não, ainda tem esse aqui, é o baú de manutenção Pela imagem que é a mesma coisa, ah, mas esse aqui veio oito gemas Ah, nesse aqui vem gemas, ótimo Nova versão do Royal Revolts 2, tá, já cheguei abrindo ele, veio um Animortal Um Arquimedes, mais um Grow Ah, veio... Ah, ela é um novo Animortal também, né? Eu vi isso Que loucura, velho Esse aqui eu acho que só vem gemas, né? 15 gemas, 20 gemas, 23, 23 gemas Boa Esse aqui parece que só vem pérola Mas espera aí, deixa eu ver aqui outras coisas E tem esse aqui Eu tenho que ficar de olho nas minhas moedas também 15 gemas Mais gemas, nossa, muitas gemas por aqui Porque... Ah, veio muito bilhete também Gosto muito de bilhete Apesar de quase não usar Ah, tem um cenário novo Deixa eu ver Ah, ele é todo verde, florido Nossa, eu gostei, eu vou comprar ele Nossa, acho que eu já comprei Só de clicar eu já compro Nem pediu pra confirmar, nem nada Tá, vou deixar assim, por enquanto As moedas que eu vi Eu tava com 11 milhões Pode juntar até 15, né? Acho que 13 já dá pra fazer algum upgrade caro aqui Tipo dessa torre aqui, que é 12 Vou colocar pra fazer Não vou ver o vídeo agora Pra acelerar, não Esses aqui já estão no máximo, né? Não, esse aqui é 15 milhões Eu devia ter guardado pra esses aqui Esse aqui não Nível 3 Nível 3 Eu acho que ainda vai dar pra juntar aqueles milhões Nesses últimos baús aqui Vamos ver Esse aqui não Não 43 gemas Caraca, muita gema Vou abrir esse aqui Que eu sei que só vem pérola Sempre umas Nossa Cara, eu não contei Mas acho que vem umas mil pérolas nesse baú Vou contar agora Vem mais ou menos 100 por vez Uma Duas Três Quatro Cinco Três Sete Dois Nove Onze Meu Deus Em 11 Então é mais de 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 mil e cem Agora eu não tinha visto Eu tava com 29 mil Agora Já tô com 32 Quase 33 Beleza Agora Eu acho que sobrou Os baús mais interessantes A verdade Que esse aqui eu não sei Né? Esse aqui vem mais bilhete mesmo É bom que até repos Que eu gastei ali com Um cenário A verdade que cenário é uma coisa que eu boto o tempo todo Caramba Caramba Três mil Eu não sei nem o que comprar aqui Comprar uns baús desse aqui Sei lá O melhor mesmo é comprar gemas né? 1.750 350 gemas Eu não tô precisando agora Mas aí eu deixo guardado pra quando eu precisar de gemas E aqui eu começo no supremo Ou no baú de animo mortal Que é aqui que são O interessante né? Caramba Eu não tenho quase 5 mil gemas aqui Deu bom Deu bom Eu tô com 2 milhões Eu vou começar pelo baú de animo mortal Achei que não ia abrir Um Archimedes Dois Archimedes Ah não E só dois animo mortais pro baú Mais um Archimedes Um Buck Um Growl Mais um Buck E foi isso Eu tô com um monte de animo mortal aqui Pra poder jogar aqui nas paradinhas um sete desse quatro kaiser três round primitivo round primitivo é o preto pra quem não sabe dois zaki um é o drake oito bucks cinco arquimédicos acho que os cinco eu peguei agora mas enfim vamos agora para o que interessa que é o baú supremo dourado eu acho que não vai juntar 15 mil nem tá, esse aqui vem liderança liderança e vida vou pegar esse aqui e dar uma olhada esse aqui eu vou vender eu não gosto muito quando vem bônus de moeda eu não acho algo muito interessante eu acho que eu prefiro algo que aumente o poder beleza, o segundo aqui esse aqui eu acho que é explosão sônica e esse aqui eu acho que é roubar a vida 350 opa, interessante ainda vem vida esse aqui eu vou dar uma olhada coroa explosão sônica esse aqui é moral inicial humm, não isso aqui eu vou vender e agora o último baú epa e esse aqui sim é interessante eu que gosto de proteção de veneno esse aqui vai ser mais proteção do que a que eu estou usando vai dar mais bônus de experiência se eu não me engano esse aqui que eu estou tendo também não sou muito fã mas é interessante ter o problema é a vida aqui mas eu acho que se eu fizer alguns upgrades eu acho que passa então vamos dar uma olhada depois esse aqui eu nunca sei que unidade é essa não sei se é cavaleiro vou obter para dar uma olhada depois esse aqui é moral inicial não foi isso vamos ver agora os itens até que abri bem rápido vou começar pelo capacete múmia, múmia múmia de defesa no caso eu acho que múmia de ataque esse outro elmo aqui bônus de liderança de vida do herói deixa eu ver que que o elmo que eu estou usando tem que é esse escudo de fogo e bônus de experiência 4, 420 se aumentar aqui vai para quanto? vai 18 é, uns 3 upgrades já passa esse aqui eu acho cara, eu vou falar que eu achei interessante esse aqui que aumenta a liderança pra caramba e aumenta a vida aumenta a vida do herói esse aqui eu não gostei muito não que aumenta a múmia só esse aqui eu vou até vender já mas esse aqui eu gostei deixa eu até já fazer um upgrade aqui que eu vou começar a usar ele vou aumentar esse ônibus de liderança aqui ele vai aumentar muito o ônibus de liderança eu vou perder em experiência? vou vou perder em aparência também que esse aqui é bem mais feio que esse vou também mas vamos ver já aumentou muito a minha liderança e muita minha vida ah, esse aqui é jogo só tenho que pintar, né? vamos ver douradão ou esse aqui não muda, não é a mesma coisa suar aquele lá eu ainda vou usar o outro porque ele tem bônus de experiência aí eu tenho aqui um essa menininha aqui que ela serve pra aumentar a experiência você vê que os itens dela quase todos é voltado pra ganhar experiência eu uso ela principalmente ali nessas de eventos de ninja são esses navios que está tendo aqui agora os outros itens deixa eu ver, aqui que é o interessante, olha só deixa eu ver, tem que aumentar muito aqui pra poder passar aquela outra é, 18 lá já está aqui já está 12 mil, né aí eu tenho que esperar um pouco pra poder usar, que ele é basicamente o mesmo tipo, né, só é com mais nível não, esse aqui é bem interessante mesmo eu vou usar ele sim só tenho que aumentar mais a vida pra começar a usar quanto tempo vai ser? daqui uma hora, se não me engano, uma hora então beleza, deixa eu ver, tem mais algum tem que fazer cheio, tem uma ombreira, né deixei pra ver, piromante, grito de guerra lobisomem, lobisomem e essa aqui eu vou vender já, porque eu não achei muito legal não primeiro que a vida dele já é mais baixa que essa não tão mais baixa porque essa aqui já estava com mais 8, né mas esses dois itens aqui eu acho melhor manter eu já perdi a experiência no outro e defesa de veneno é importante pra mim humm, aqui sim vai dentro do drenar vida e vida do herói esse aqui é muito bom muito bom mesmo esse aqui vou perder bônus de caveira, né esse aqui é importante mas eu vou manter ali eu vou só aumentar esse aqui mais 3 que aí já vai não é mais 3 não, né ele é mais 1,8 será que é melhor aumentar a vida do herói acho que eu vou acabar aumentando os dois no decorrer dos níveis eu costumo deixar mais 7, mais 8, mais ou menos esse aqui já dá pra equipar, tá por que que eu perdi ataque? não, peraí, esse aqui também é ataque, né esse negocinho aqui ih, rapaz, então peraí que é uma diferença grande de ataque é melhor ter o ataque do que é vida nesse caso, vou manter esse aqui então é, vou manter aquele ali e eu acho que é isso então por enquanto esse aqui eu vou começar a equipar depois, o capacete eu já tô equipado mas eu vou manter esse aqui também esse aqui é por causa do bônus de comida aqui que eu uso também quando eu preciso eu juntei 6 milhões ali eu não consigo fazer upgrade nisso aqui não mas eu acho que eu consigo fazer em alguma outra coisa 6,500 6,500 não sei se isso aqui dá eu vou aumentar isso aqui então pronto, agora eu já tenho alguns soldados finalmente trabalhando tenho isso aqui que tá aumentando também acho que o escudo aqui eu já completei todos todas as unidades já estão no nível máximo finalmente não, mentira tem esse aqui ainda nossa mas enfim esse foi o vídeo então espero que vocês tenham gostado acabei me estendendo um pouco ali na hora de equipar os equipamentos e eu espero que vocês tenham gostado de verdade então dê um like se você gostou se inscreva aí se você não é inscrito eu vejo vocês na próxima comentei o que vocês acharam desse cenário também o que vocês acharam dos equipamentos que eu mantive e eu vejo vocês então no próximo vídeo valeu galera até a próxima fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí